O novo Renault Espaço apresenta uma gama completa de acessórios desde o lançamento inicial, para transporte, vida a bordo, personalização do exterior, personalização do interior e proteção exterior. O novo Espaço é o primeiro modelo Renault a disponibilizar um reboque que pode ser recolhido manualmente. Este componente é recolhido por baixo do para-choques quando é acionada uma pega situada na entrada do porta-bagagens. Dessa forma, permanece disponível, mas é ocultado e protegido quando não está a ser utilizado. Este sistema de reboque está associado a uma plataforma de entrada específica do porta-bagagens. E aí